Boa tarde, Tânia. Você vai começar a estudar agora, Tânia, mas você lembra de alguma coisa do alfabetizado, Tânia? Você lembra de alguma coisa? Como é que tá? Lembro. Eu lembro dos trava-línguas que tinha no português. Era bem assim. O tempo, perguntou pro tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo, que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. E o outro, trava-línguas, é assim. O sabiá não sabia, que sabia subiá. E o outro é assim. Ele é tipo um poporrinho, mas é uma música trava-línguas também, que é do macaco, é assim. É macaco, caco, macaco, macaco, macacoal. Macaco, olha o macaco, macaco do macacau. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora lá no sertão. É isso aí. Ô Tânia, tu vai cantar tudo isso lá na sala, né Tânia, quando tu tiver, né? É, eu estravo línguas quando eu tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos. Isso era os português. Muito bem, Tânia. Vai começar quando, acho lá? Essa semana. Muito bem, Tânia. Lá depois do dia 2. Parabéns, Tânia. Obrigada. De volta às aulas. Tchau. Um abraço, Tânia Cris. Tchau. Tchau.